Eu fiquei muito eufórico quando a Tata Werneck nos respondeu e ela começou me seguindo no Twitter depois. Eu fiquei assim, era um misto de emoção, uma alegria, emoção. Eu comecei chorando também. Minha esposa trabalha num lugar onde também não dá pra ela mexer no celular, tava doido pra contar pra ela. Quando ela chegou do trabalho, eu logo contei pra ela também. Eu fiquei muito emocionado e a gente ficou muito feliz. Hoje, eu só, no momento, só estou trabalhando. Minha esposa se encontra desempregado. Então, o quarto safari é o meu sonho. Então, a gente não tem essa condição. Então, a gente tá tendo essa condição toda pra isso. E por isso que a gente tá tão feliz em receber esse presente tão grande da Grão de Gente. Obrigado, Grão de Gente. por tudo que vocês têm feito por nossa família.